Vamos dar mais um passo importante na perspectiva de colocar o Brasil numa rota do crescimento, do desenvolvimento, com um sistema tributário mais transparente, simplificado, mais eficiente, com menos custo para as empresas, para os governos e de uma perspectiva mais transparente para o povo brasileiro perceber quanto vai pagar de imposto dentro desse sistema tributário nacional. Voto sim pela reforma tributária.